Fala meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão? Tá todo mundo bom, né? Todo mundo tranquilo, todo mundo beleza, todo mundo de boa Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia aqui, né? Que a gente sempre troca E a gente vai conversar um pouquinho aqui Sobre qual pool você pode estar escolhendo pra minerar solo, né? A pool que você vai minerar solo precisa ser uma pool que você tenha uma escolha E fixe essa escolha nela e fixe minerar nela Por que, pessoal? Não adianta vocês começarem a minerar solo numa pool Depois de vocês pegarem e ir pra outra pool O que você minerou numa pool e vai minerar na outra não contabiliza, tá? Começa tudo do zero Trocou de pool, trocou de carteira, tudo zera Beleza? Alguns algoritmos, por exemplo, o Ergo Pra quem não quebrou o bloco, né? Pelo menos na HeroMine Quando você minera uma certa quantidade solo na HeroMine O seu... A tua taxa de força, né? O seu é forte Continuou contabilizando Por exemplo, eu minerei um período, né? Minerei a mais ou menos aí Acho que foi 100, 120 de esforço na Ergo E eu não quebrei bloco na HeroMine Não testei ainda na HollyPool, né? Não fiz aquele teste de 24 horas na HollyPool Mas na HeroMine não deu certo Não consegui quebrar Então, vocês têm que analisar tudo isso Porque não adianta ficar toda hora trocando de pool, né? Algumas pessoas comentaram aí Falaram que quebraram blocos, né? Na ToMine Vou abrir aqui a ToMine solo E vamos ver aqui a taxa de quebra de blocos Solo aqui, tá? Quanto que tá aqui de look, né? Aqui é etéreo, tá, pessoal? Vou ver aqui essa carteira Essa aqui quebrou dois blocos, né? Três blocos hoje Essa aqui quebrou um bloco Essa aqui quebrou dois blocos Isso é tudo hoje, tá, pessoal? Essa aqui quebrou um bloco Essa aqui quebrou um bloco Essa aqui também quebrou dois blocos Quebraram, sabe, bastante blocos hoje Essa aqui também quebrou Essa aqui também quebrou Abri várias carteiras diferentes, ó Olha como é que tá aqui a situação aqui de GHS dessas pessoas Esse camarada Ele com dois ponto quarenta e dois GHS Quebrou já esse mês Se a gente ver em PILOT Quebrou um bloco hoje, tá vendo? A gente vê aqui quantas Quantos dias ele já tá minerando Olha como ele começou a minerar Deixa eu ver aqui a questão dos MHz Melhor Ele começou com um ponto vinte e um GHS Começou aqui a minerar Ele tá desde o dia sete do três Tá vendo? Sete do três Ou seja, ele tá aqui basicamente Um mês minerando Tá vendo? Sete Aqui ele parou Botou menos MHz Aqui ele voltou Dezenove Foi indo, ó Basicamente dia dezenove Ele botou o poder total dele aqui De GHS Tá vendo? Aí quando foi agora Ele quebrou o bloco Foi premiado com trinta e cinco mil reais Né? Dois Deixa eu ver a quantidade de etéreo Tem aqui Trinta e três mil reais ele ganhou Nessa quebra de bloco Um mês Um mês minerando Tá? Bruno Eu consigo quebrar bloco Com menos de dois GHS? Vamos ver agora nesse vídeo, tá? Aqui é um cara que tem Quatrocentos e setenta e seis GHS Então já é coisa pra DEDEL Né? Corrente dele Mas ele tem três Conta alguma coisa DHS Isso aqui é muita coisa Isso aqui é muita luta Esse cara aqui não conta Também não conta Muito GHS Também não conta Isso aqui menos ainda Menos 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 ainda Aqui Que são elas, ó Aqui já começa a ficar melhor a situação Aqui nós temos um camarada Beleza? Com quinhentos e quarenta e dois Mega Hashes, tá? Ele quebrou um bloco solo O bloco dele nem foi tão bom Porque deu um vírgula noventa e sete Mas Deu trinta e um mil reais Só isso Entendeu? Com quinhentos mega Hashes Então aqui na Na Natural Mining A gente já tem uma probabilidade De quebrar blocos melhor Por que, pessoal? Como tem muitos THS na piscina Consequentemente Você consegue antecipar esses blocos, né? Aqui ele tem três URQ Vou ver aqui qual o total de Mega Hashes que ele tem Ó, ele começou a minerar Galera Por incrível que pareça Ele começou a minerar hoje, cara Nove horas Nove Nove horas da manhã, cara É muita sorte, né? E o cara quebrou um bloco, velho Muita sorte Muita sorte Aqui Imagina Então não adianta Falar Ah! Ah! Não sei o quê Já teve escrito que quebrou dois blocos Com dois DHS aqui Não adianta falar Chorar Para esperdinhar Ah! Não sei o quê Mas eu não quebrei bloco E papapá Pererê Pão duro, irmão É uma loteria É uma loteria Como eu disse É uma estratégia que vocês podem estar utilizando Você vai deixar ali Aquela quantidade ali, irmão? Ah, mas Quando a conta de energia vim Eu vou pagar, irmão Abra a mente, irmão Irmãozinho Abra a mente Você tá fazendo aqui uma loteria Aqui você tá arriscando Como eu disse Quem não tem nada a perder Vale muito a pena Que o cara colocou Um 500 MHz E ele quebrou o bloco 542 MHz Mais preciso As rigsinhas dele Oh! Hava OS NVIDIA Founder Entendeu? Tudo é persistência Não adianta Você achar que vai acontecer As coisas vão acontecer Da noite pro dia Não vai Pessoal Demora Entendeu? Pode acontecer De eu virar minha riga Aqui agora E eu quebrar um bloco Nesse instante Outra coisa que vocês tem que ver Questão do ping Como eu falei Quando você tá em servidor BR É mais fácil É mais fácil pra você disputar Com esses caras Não que aqui você não vai quebrar bloco Aqui você pode quebrar bloco Blocos imaturos Blocos imaturos Blocos imaturos Esse cara que já tá Já achou Já tá imaturo Mas ele tem 81 GHS Pararam pra analisar Como funciona Tá vendo? Boa parte é sorte Como eu disse Teve pessoas que levaram 30 dias Teve pessoas que levou menos de 24 horas Pra quebrar um bloco Então o fator sorte é muito importante também Aqui ó Pessoas com 2% Porque toda vez que você quebra um bloco A sua força Inicia de novo Entendeu? Quebrou um bloco Achou um bloco Tu tá com 97 de look No caso que é esforço Quebrou ele Vai zerar Começa a contar tudo do zero de novo Entendeu? Que a gente com 9% Quando acha aparece aqui ó New bloco New bloco novo Então é muito importante vocês Saberem isso tá? Vocês Saberem dosar essa parada Beleza galera? Como eu mostrei pra vocês aí Aqui na parte de pool Solo Que eu recomendo né 2miner A outra pool também Que eu recomendo A roly poly né É que eu tô usando Pra outras moedinhas também A roly poly também Eu recomendo muito essa Esse site Minera solo neles também Beleza? A princípio só eles dois pessoal Pra solo A hero mine Hero mine Eu não vou indicar eles Porque Eu Particularmente assim Não curti a pool deles É Como eu disse Eu já fiz Já teve a condição de eu fazer Mais de cento e poucos por cento De E forte E não conseguir quebrar bloco lá Do ergo Então Eu Procurei né Preferi Abandonar a pool deles Beleza? Então o vídeo basicamente é esse Se você curtiu Deixa o like pra gente aí Compartilha pra geral aí Fala pra todo mundo aí Que que é minerar solo Passa esse vídeo nosso pra gente aí Que eles vão entender né O fator sorte ajuda Mas também O fator de Multi Mega S ou GHS Também Não vai ser tanto Beleza? Tamo junto aí Até a próxima galera Valeu!